Oi gente, tô aqui fazendo mais um vídeo pra vocês. Já que aí começou a chover muito, olha. E aí eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas tô mostrando pra vocês várias coisas maravilhosas. Olha aqui esses gerames, olha que coisa mais linda. Amo gerame, mas eu não tenho mais espaço de sol pra colocar essas meninas aqui. Gente, olha essas cravinas. Olha que eu tô, num garden, garden maravilhoso, super florido, super florido. Coleus, de todas as cores. Também eu tenho uma coleção de coleus, né? Quem tem planta, né? Vai tendo a coleção de tudo. Gente, olha essas pecúnias. Olha a coleção dessas plantas. Mais gerânio. Muito linda essa composição de gerânio. Várias vincas. Vou dar uma passada pra mostrar pra vocês, né? Enquanto a chuva não passa. Olha a infinidade de coleus. O coleus, né? Depende aí muito de como vocês vão falar. Aqui eu vi uma abraçávola totalmente florida e madeira. Ixi, não dá pra passar que tá chovendo ali, ó. Mas eu vou... Olha a abraçávola. Vou dar a volta aqui pra vocês verem. Aqui tem um cantinho daquelas orquídeas que fica meio sem flores, ó. Onde eu pego bastante. Aí aqui já saiu essa plantação de... Essa florada de denfal. E olha o tanto de flores da abraçávola. Eu não sei se essa aqui é a nodosa ou se é a tuberculata. Eu sei que o perfume é maravilhoso. Tá aqui nesse tronco, ó. Bastante enraizado. Esse aqui é nativo, tá? Olha como tá. Lindo essa abraçávola, né? E a chuva cai lá fora. Coisa mais maravilhosa essa planta. Moda de cultivo super simples. Pode ser até no sol direto, tá, gente? Se vocês estiverem aí. Que ela não tem problema. Floresce demais. Pode ser madeira, cachepô, substrato. Tanto faz. Vê-se que ela possa ficar pendente, tá? E vários impatiens. Olha isso aqui. Então descansa, né? Olha as bromélias. Lírio da paz. Gente, é a festa aqui de plantas maravilhosas. Vou passando um videozinho rápido, só pra mostrar pra vocês. Petúnias. Infoixens. Olha essa begônia. Ajeita aqui. E as petúnias de todas as cores, né? Primavera é maravilhoso. Tanto petúnias quanto calibra-coa. Bem bonito esse garden. Ali tem uma parte de insumo. Só que eu não posso passar porque tá chovendo, né? Mas... Depois eu mostro pra vocês melhor. Então é isso, pessoal. Vou tentar ir embora porque tá chovendo. Mas o videozinho, por enquanto, pra vocês foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta. Se inscreva, compartilha. E eu tô sempre aqui pra fazer novos vídeos pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo video. Tchau, tchau.